Não importa qual seja o mercado, não importa literalmente nada. O mercado é feito por pessoas. Pessoas compram, pessoas vendem. A movimentação das pessoas faz o mercado subir ou o mercado descer. De acordo com essa movimentação da galera, se todo mundo está comprando, o mercado sobe. Se todo mundo está vendendo, o mercado desce. O mercado é feito por pessoas, as pessoas têm os seus hábitos, as pessoas são, de acordo com a psicologia, são chamadas de criaturas de hábito. O que quer dizer que elas gostam de rotina, gostam de repetir as coisas, gostam de estar sempre com seus padrões, seus hábitos. Então já que hábitos são comportamentos, hábitos são formas de lidar com as situações, atitudes, etc. A gente sempre, se você for parar para ver, tem os mesmos padrões. A gente raramente sai da nossa rotina, da nossa zona de conforto. Então, se eu passar uma semana ao lado de cada um de vocês aqui, eu vou saber exatamente quais são os hábitos de cada um, o que cada um faz, como é que cada um pensa, as atitudes, os comportamentos, etc. Dito isso, é importante que você saiba que já que o mercado é feito por pessoas, então essas pessoas também espelham esses hábitos, esses comportamentos no mercado em si. E aí esse espelhamento, ele é representado para a gente nos gráficos. E aí então os gráficos, eles estão lá, subindo e descendo, e esse gráfico é o espelhamento da decisão das pessoas, e essas pessoas implementam e transferem para o gráfico, para o mercado, para as decisões delas, esses padrões. Então o gráfico, ele é como se fosse um caldeirão de padrões, um caldeirão de comportamentos repetitivos. Então, para falar a verdade, não importa se a gente ficar cinco anos sem fazer o Elite Zoom, eu posso olhar para qualquer dia dessa semana e sempre vai ter o mesmo tipo de análise, que é o seguinte. O mercado, quando a gente está operando no mini índice e também no mini dólar, o mercado, ele apresenta um padrão que é o padrão do gap. O gap, ele é um padrão que representa ali um espaço vazio entre essa abertura e esse fechamento. Por exemplo, deixa eu compartilhar a minha tela aqui para ficar mais fácil. Imagina que o mercado aqui, ele está dividido em dois dias, né? A gente tem o dia de ontem e a gente tem o dia de hoje, certo? E aí no dia de ontem o mercado estava se movimentando, subindo, descendo e ele fechou aqui. Aqui foi o fechamento desse mercado. O primeiro padrão que acontece no mercado quase que todo santo dia é o padrão do gap. O mercado raramente ele vai abrir aqui, nesse mesmo, a continuidade vai continuar. Não, tem vezes, quase que sempre, o mercado abre lá em cima. E aí ele faz as movimentações do dia de hoje. Tem vezes que o mercado abre lá embaixo, ele faz as movimentações do dia de hoje. Dependendo da abertura do mercado, a gente vai chamar isso aqui de um gap. O gap do termo em inglês significa um espaço vazio, um vão que existe ali. É um espaço vazio. Então, se tiver um espaço vazio para cima, é um gap de alta. Se tiver um espaço vazio para baixo, é um gap de baixa. E aí, esse é o primeiro padrão. O segundo padrão que acontece muito no mercado é o padrão de fechamento do gap. Então, se o mercado abre num gap de alta, o padrão... Esse é o primeiro padrão, abriu num gap de alta, um padrão de gap. Beleza. Qual que é a resposta para esse padrão? Quando acontece esse padrão, o mercado tende a cair para preencher esse gap. Para preencher esse espaço vazio. Então, se ficou aqui sem nenhum tipo de candle, o mercado vai puxar para baixo para ficar nos candles e fechar, né? Fechar essa porta aqui. Se o mercado abre lá embaixo, o mercado vai fazer a mesma coisa. Ele vai tentar puxar para cima, para preencher esse espaço vazio, para nivelar, para não ficar ali uma coisa pela metade. Vou deixar um parabéns aqui, ó. Para a Magna Carvalho Surreal. Deixa eu falar. Eu fechei a semana com R$11.440, a primeira semana que eu operei só gratidão. Caramba, Magna. Que loucura. Parabéns, parabéns. Vamos ver o que ia acontecer de reais em uma semana. Uma semana, parabéns. Então, o mercado tem esse padrão, tá? Esse é o padrão. Qual é uma outra forma da gente identificar que isso está acontecendo? Para a gente se tocar, porra, caraca, abriu o gap de baixa, vai fechar esse gap. Como é que a gente identifica isso? Através das movimentações que acontecem no gráfico. Existem duas movimentações importantíssimas para a gente identificar se o mercado vai se movimentar para cima ou para baixo. A primeira movimentação é com base nas estruturas. Então, o mercado tem duas estruturas, que são dois movimentos. Esse primeiro movimento é uma estrutura de alta e ele funciona mais ou menos assim, olha. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com você. O primeiro padrão de gráfico que existe, para a gente se antenar de que o mercado está indo para cima, é o padrão da estrutura. O mercado vai subir um pouquinho, ele vai descer. E aí ele vai subir. Na hora que ele voltar a subir, quando ele ultrapassar essa região aqui, a gente vai comprar, colocar o nosso stop logo aqui embaixo e o alvo ali em cima. Isso aqui representa uma estrutura de alta e quase que sempre isso aqui funciona. Para o outro lado, para a gente se tocar que o mercado vai começar a cair, tem que acontecer um movimento inverso. O mercado só desce, aí ele dá uma guinada para cima e ele volta a cair. Quando ele rompe isso daqui, a gente vai vender. Ultrapassou um ticozinho para baixo aqui, vamos vender. Jogar o stop ali em cima e o alvo aqui embaixo, um para um. Essa estrutura é a base do mercado de queda. Essa estrutura é a base do mercado em alta. Outros pontos importantes é a gente estar aliado, essa estrutura, com candles e força. Então isso aqui demonstra ainda mais força, ainda mais uma leitura de que o mercado está com força de alta. E se a gente for olhar as movimentações que a gente teve no mercado aqui, dá um bisu nessa movimentação aqui, por exemplo. Olha só, vamos dar uma olhada em todo esse escopo aqui. Toda essa janela, vamos dar uma olhada rapidinho aqui, antes da gente dar uma adentrada em cada dia. O mercado deu uma espichada aqui, né? Espichou, desceu, subiu. Na hora que ele rompeu, fez aquela movimenta ali, tu vai estopar aqui embaixo, vai colocar o teu alvo ali em cima. E aí ele subiu direto. E aí de repente ele começou a cair, ele subiu um pouquinho, olha só o candle verde ali e ele voltou a cair. Aqui tu vai vender, vai colocar o teu stop ali em cima e o teu alvo aqui embaixo. Ele veio mais um pouquinho, mais um pouquinho na queda, subiu e desceu. Tu vai vender aqui, vai colocar o teu stop ali em cima e o teu alvo aqui embaixo. Aí olha que legal. O mercado caiu, né? E aí ele fez uma estrutura de alta. O que acontece quando o mercado faz uma estrutura de alta? Ele sobe. Então compramos aqui, a gente coloca o nosso stop aqui embaixo e o nosso alvo ali em cima. Aí ele bateu lá em cima e fez aqui uma grande macroestrutura de baixa. Consegue ver que ele fez esse movimento aqui? Uma macroestrutura de baixa. O mercado começou a cair. Ele deu uma espichada para baixo, subiu, caiu. Entrada, o stop e o alvo. Ele fez mais um pouquinho aqui, desceu mais um pouquinho, subiu e caiu. Entrada, stop, alvo. Fez mais um pouquinho aqui, desceu, subiu e desceu. Entrada, stop, alvo. Isso aqui é olhando pelo gráfico de 5 minutos, tá? É o recomendado para a gente poder utilizar esse setup, essa estratégia. Desceu. Olha só quantas vezes ele vem descendo e rompendo e continuando. Aí vai ter vezes que o mercado vai... A única forma desse mercado aqui estava em queda, a única forma dele começar a subir, é se ele demonstrar aquele movimento de estudo de alta. Aí olha só, o mercado sobe, desce e sobe. Então, rompeu aqui, stop aqui embaixo, né? O mercado cai quase que stopa a gente, mas ele voltou, guinou aqui e continuou fazendo uma ciscadinha. Olha só quantas estruturazinhas ali, né? Aí aqui agora ele vem para essa queda, que deu uma descida brusca e começou a fazer de novo estruturazinha de alta. Começou a fazer as movimentaçõezinhas de alta. E aí veio para uma queda aqui e subiu do nada também. Quando tem esse tipo de movimento aqui, a gente não faz nada. A gente sempre dá preferência para entrar quando tem um motivo maior, que é a estrutura. E aqui ele fez uma estrutura no finalzinho, mas não deu tempo de acionar nosso alvo aqui embaixo, porque o mercado estava no fechamento dele também. Peça atenção. Quando o mercado dá uma subida do nada, não tenta caçar o mercado, não compra o mercado caro. A base do trade, a base de Bolsa de Valores, a base disso tudo é você comprar em um local onde a gente vai ter espaço para continuar subindo. Se a gente já está comprando lá em cima, pode ser que ele esteja no limite já. Então não compra em movimento esticado. Espera ele recuar e espera ele voltar a subir. Quando ele ultrapassar o topo anterior, aí você pode comprar. Ou você espera ele cair e espera lá embaixo nessa queda ele demonstrar a movimentação e o sinal da alta. Então a gente não sai caçando o trade. A gente aguarda ele aparecer para a gente e a gente entra quando ele se forma por completo. Então vamos dar uma olhada como que isso tudo aconteceu nessa última semana. Tchau. 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 Tchau.